Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live Paparazzo Rubro Negro. Estou aqui em frente ao hotel em que o Flamengo está hospedado, concentração da equipe Rubro Negra. Isso porque os jogadores e comissão técnica chegaram na noite desta sexta-feira aqui em Porto Alegre para o jogo contra o Internacional que acontece amanhã, sábado, no Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer todas as informações para vocês, mas antes de mais nada e antes também de passar as imagens da chegada da delegação, eu quero pedir a você que está aí para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o like porque é muito importante para a gente, vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho. Como vocês puderam ver, o Flamengo ainda está chegando, a rouparia, as pessoas que são responsáveis por trazer todos os materiais que o Flamengo, os jogadores necessitam durante essas estadias fora do Rio de Janeiro. Eles ainda estão entrando por aqui, estão passando com todos os equipamentos e daqui a pouquinho vocês vão conferir as imagens dos jogadores passando. Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, foi o único dirigente a passar por aqui junto com os jogadores. Ele foi um dos primeiros a sair do ônibus. Logo depois, o técnico Mário Jorge, que inclusive comandou o treino desta sexta-feira, também passou por aqui. Lembrando a vocês, o Dorival Júnior já teve o seu nome publicado no BID, o contrato do Dorival Júnior com o Flamengo já foi publicado no BID, então isso permite ao Dorival estar à beira do campo na partida de amanhã contra o Internacional. E além disso, uma outra informação importante também para passar para vocês, apesar do Dorival Júnior não estar presente no treinamento que aconteceu nesta manhã, ele teve alguma influência nas atividades. Isso porque, de acordo com o jornalista Kaemota, o filho do Dorival Júnior, que também é da comissão, é auxiliar do Dorival, teve uma conversa, uma chamada de vídeo com o Mário Jorge e passou algumas instruções sobre tática e também formas de jogar com o time do Flamengo. Dorival Júnior se junta aos jogadores e comissão técnica na noite desta sexta-feira. Isso porque o voo que vai trazer Dorival Júnior tem previsão de chegada para as 10 horas da noite no aeroporto de Porto Alegre. Então, a gente vai também trazer toda a cobertura para vocês da chegada do novo técnico do Flamengo, que foi anunciado ainda nesta sexta-feira e logo depois teve o seu nome publicado no BID. Agora, vocês vão acompanhar as imagens da chegada da delegação rubro-negra aqui em Porto Alegre. Confere aí. Delegação do Flamengo chegando agora. Os ônibus do Flamengo que vão manobrar. E conforme eu disse... Ó. Ó, o pessoal aqui é da imprensa, fazendo registro. E, ó, os ônibus estão passando. E, ó, o primeiro está estacionando um pouquinho mais lá abaixo e o outro vai estacionar aqui à frente. Os ônibus... Os ônibus... Só para lembrar, galera, são dois ônibus com a delegação. Um com os jogadores e outro ônibus com os demais integrantes da comissão técnica do Departamento de Futebol que sempre viajam, né? Então, aqui a gente tem... Aqui a gente tem os ônibus. Aqui também, ó, mais um ônibus. Vamos ver como é que vai ser essa chegada agora. Vamos lá. Acompanhando. Olha. Aqui a gente tem os jogadores. Eles vão fazer manobra, né? Vão dar uma ré ainda. E aí a gente vai trazer tudo para vocês. O Spindle passando aqui. Bruno Spindle passando aqui, olha. Como vocês podem ver, o dirigente, o diretor executivo do Flamengo, falando com torcedores. Bruno Spindle, olha. Bruno Spindle agora. Vamos aguardar. Gabriel Skinner ali. E olha só quem está vindo. O Mário Jorge vindo agora. Ele que comandou o treino desta sexta-feira do elenco. Passando aqui agora. E já, já a gente vai trazer mais detalhes. Jogadores começam a sair. Vamos lá. Daqui a pouquinho eles vão passar aqui. Felipe Luiz é o primeiro. Diego Alves. Felipe Luiz. Felipe sempre falando com os torcedores. Diego Alves também. São os dois primeiros jogadores a passarem aqui na nossa frente. Vamos aguardar porque daqui a pouco tem mais. E você acompanhando. Aqui a gente tem alguns torcedores. Aqui também desse lado. E olha só. Mais jogadores desembarcando. Dessa vez, Gustavo Henrique, Ayrton Lucas, Maurício Isla. Diego Ribas. Diego Alves já passou. William Arão aqui. Olha só. Hugo Souza passando agora aqui. Recebendo carinho também. Lázaro. Tiago Maia. Agora para vocês. João Gomes. Léo Pereira. Jogadores vão saindo aos poucos. Matheus Cunha. Marinho. Recebendo o carinho dos torcedores que vieram aqui. Peterson do Sub-20. Rodrigo Caio. Vitinho. O Everton Ribeiro agora. Está aqui. O Pablo passando o zagueiro. E agora. Gabigol. Pablo recebendo carinho. Vai parar para falar com os torcedores. E o Gabigol passando aqui. Rodinei também. E o Pablo aqui. Olha recebendo esse carinho. E também. Sempre para para falar com os torcedores. Tira foto. Sempre muito atencioso com os torcedores do Flamengo. Os torcedores aqui presentes. E agora passando na sua tela. Sempre solícitos a ver papo. Mais de 5 mil pessoas aqui. Acompanhando de maneira simultânea. Agora vem Bruno Henrique. Todo essa galera ligada na gente. Pedro também. Bruno Henrique passando aqui agora. O Pedro. Davi Luiz agora. Mateuzinho. André Espreira está aqui também. Fabinho Soldado. Márcio Tanuri aqui passando. E agora alguns integrantes da comissão técnica que vieram né. Para poder acompanhar. Para poder suprir. Já que o Flamengo acabou ficando sem alguns integrantes da comissão técnica. Com a saída do Paulo. E de todos os integrantes que faziam parte da equipe do Paulo. Lembrando a vocês que Dorival Júnior chega hoje 10h20 da noite. Gabriel Skinner que é o gerente de futebol do Flamengo. Bom galera é isso. Agradeço demais a companhia de vocês e a audiência. Pedir também para que vocês se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação. E deixem o like. Porque é muito importante para a gente. Vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho. E também vai te ajudar a ficar ligado sempre em todas as notícias do Flamengo. E é claro com muita novidade. Um beijo. Até mais.